Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui é o piloto Jorge Garcia, começando mais um... Galera, é o seguinte, vai lá a porta, queres comer? Tá com fome, deixa eu agradecer aqui os inscritos aqui, chega aí vocês dois, galera, é 300 mil inscritos, mano, é muita gente, olha isso, caralho, e esse vento aqui, será que o áudio vai fazer uma bosta? É muita gente, nossa, é muita gente, e pra comemorar esses 300 mil inscritos, será que a gente veio almoçar? A gente vai comer, vai comer demais e vai gravar É, a gente vai gravar, vai comer, vai gravar, vai comer É, exatamente, nossa, tá cheio de gente aí, galera, a gente vai comer e já volta com o vídeo aí Não, Jorge, tipo assim, Jorge, ó, primeiras damas Não é, primeiras damas Mas, cara, eu percebi, eu tava pensando em casa ontem, que eu compro um tênis que deito pra nós, ó O quê que isso estraga o negócio normal? O tênis peida, mano Ah, que merépeida, eu sei que os fichos fazendo isso, que aí estraga o tênis e depois fica sem tênis Tá, então eu vou ficar Bora, tem que ir buscar uma peça ali, ó Tem que comprar uma peça pra levar no meu carro de drift, cara, se não Cai, 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 cai Creio, meu Deus do céu Galera, vamos ali, eu preciso comprar uma peça ali Pode, bora, vai Bora, vai Vou comprar uma peça que tá faltando pra eu botar no motorista pra você fazer lá obrigado aí amigo você também deu essa peça aqui sabe quanto é que custou isso aqui bosta hein de peça eu acho um lixão isso deu cem reais cara eu paguei nisso aqui meu deus acho um lixão isso acredita eu tô te falando mano vira pro lado que vai espirrar o animal cagou todo aqui cara olha aqui ó que merda nossa tem que ter modos cara tem que saber espirrar espirrar vira vai assim ó espira aqui ó isso tem que fazer assim ó mas não na cabeça das pessoas olha só sem conta já tô puto eu paguei sem conta esse negócio aqui agora vamos levar para o alemão mano muito longe mas nós temos que ir cara não é que isso aqui não voa não que voasse apertasse no botão tava lá mas não é assim que funciona mas sem querer existe correio tá louco meu carro tem que ficar pronto cara tem um evento é verdade é melhor que é muito top então melhor nós dizemos que nós é mais rápido que ocorre rapidão aqui ó vou até fazer a volta aqui ó e pau e ela valeu tchau então cheguei aqui no saudade aí ó saudade que eu tô do azulão agora é azulão né E aí vergonês é isso que você precisava de mais um pacotinho colo de dinheiro esse não tem esse já acabou faz tempo já esse aí tá bom ele disse que ele precisava demais que aconteceu com teu olho cara meu olho é tá roxo é sujeira ali é graxa homem que trabalha muito né olha aí ó e aí você vai fazer um público não dá não mas você tá louco eu comprei o público tá comprado ó agora vai ficar acelerador de fusca agora ficou da hora então meu cara é peça de Volkswagen agora é de tudo um pouco né peça de Volkswagen de Kombi Fiat é tudo meu Deus do céu é para acabar ó chegou um cliente ali ó montar um carro de Drift mais um para montar um carro de Drift aí ó nossa mano tu viu agora o 350Z vai ficar bruto mano você viu o potente lá do carro e aí eu tava ficasse no carro dormindo né se o vagabundo e o outro aqui ó o outro aqui já não aguentou mais ó pensa no eu vou julgar que não vai ficar assistindo daí da sua ficar mexendo celular e aí dormindo né Ó agora vamos lá buscar as meninas as namoradinhas desses dois degraçadinhos e aí nós vamos para onde lá para tua casa nova vamos fazer a mudança da tua casa nova e aí tá feliz que você vai morar sozinha em casa né caraca e aí mas sabe que agora é responsa né mano agora que entrou agora tens o homem da casa e aí como é que faz vai ter que lavar roupa vai ter que eu não vou gravar vídeo para o YouTube e ela que vai lavar roupa e aqui que o homem tem que fazer só comprar os negócios e aí tu não tem que fazer nada tu não vai lavar a louça lá vou lá vai também tá tem que fazer você faz é tem que eu também lavo a louça eu lavo roupa eu faço tudo eu sou um cara tentado eu não entendo por que mulher tem que fazer isso né cara não tem isso não existe uma regra não é a mulher que tem que fazer os dois tem que fazer quando tem a necessidade de fazer vai fazer por exemplo a Dominique tá lá e agora tá vindo para cá Dominique tá lá na correria cuidando do Cauã e eu tô ali eu deu a possibilidade de eu lavar a roupa eu vou lavar a roupa vou recolher o lixo vou fazer as coisas tudo isso chama-se parceria entendeu Oi galera é o seguinte agora eu vou tá numa correria desgraçada porque eu falei eu prometi para vocês que eu ia começar a postar três vídeos por dia hoje já vai ter três vídeos por dia amanhã três vídeos por dia e detalhe quando esse aqui bater 100 mil ele vai postar dois vídeos por dia o Eduardo que é um vagabundo tá ali atrás quando ele bater 100 mil ele também vai bater vai um vídeo por dia certo então calcula três cinco sete vídeos cara mano é muito vídeo nós vamos ter que colocar o cara tá faz tipo ele faz quatro vídeos no canal dele mas as pessoas que ficam com ele tem que gravar ainda é a mesma coisa a gente eu vou supor que o Nigel e o Gabi tá junto com o Gabriel é meu a gente grava eu acho que dois né o Nigel o Nigel também acho que grava dois não sei nossa é muita coisa muita gravação é muito vídeo mas graças a Deus os inscritos estão ali colaborando sempre deixando like mandando mensagem curtindo lá no Instagram aproveita aqui que ela já vai lá no meu Instagram Jorge Garcia já se inscreve lá que a gente tá postando também bastante coisa do nosso dia a dia lá no Instagram e agora a gente tá aqui na BR indo lá buscar as meninas que nós vamos fazer a mudança desses tem engraçadinha aqui ó quero só ver mano vai morar ah e deixa eu te falar uma coisa galera quem aí tem alguma coisa aí tipo querer patrocinar a casa deles panela é panela é colchão que você não tem nada né detalhe eles vão morar lá nos ônibus abandonado cara quer só ver morar lá vai ser pesado mas não é eu sei pesado mas o que importa é que eu vou você parar é mas ficar junto mas vamos morar nos ônibus é mosquita à noite tem que ter um sei lá não tem energia sabia eu sei mas tem que fazer alguma coisa para ter energia como é que vocês vão ficar sem internet para tu editar os vídeos as coisas o que é o atos painel solar é verdade atos atos painel é atos é atos é atos é atos que patrocinar lá na caverna lá do Thiago velho do tiozinho do tiozinho é o atos lá o cara lá é bem gente boa tá galera seguinte fica ligado no vídeo aqui que nós estamos indo para lá agora buscar elas vamos começar essa mudança da casa dos dois casalzinhos aqui ó do Fábio e da Sara e vocês adivinha onde é que eu tô chegando que coisa mais linda não olha que eu vou fazer agora olha que eu vou fazer editor capricha meu Deus Deus todo vídeo toda vida que eu passo ali eu sou obrigado a gravar aqueles prédios ali ó eu não sabia que a água tem memória o que nada que falou a água tem memória a água tem memória a água tem memória a água tem memória se é de que é o fato ou escuta aqui para parar de dar de pirouro o que que tu falasse eu disse que é um fato porra fato é o que mentira ou o que que tu falasse do da do piscar ali nós pisca quatro vezes quatro milhões de vezes para de dar de pirouro sério não quatro milhões imagina cada piscadinho inscrito ah nossa já pensou ia ter quatro milhões por dia a gente ia ganhar uma placa de rubi aham não logo aquela preta bolada nossa aquela bem boladona né Deus do livro agora olha só onde é que a gente tá a gente tá chegando aqui na rua dos mini haters vou buscar eles né Ah pode ser os dois estão aqui e aí como é que faz você não sabe quem a vocês são os mini haters ainda são vocês são os mini haters quem que a gente tá vindo buscar não sei a Sarah a Sarah e a Ana onde é que elas estão onde é que elas estão combinou com elas não mandou onde é que elas estão agora aqui contra a mão vai reto aqui mané contra a mão cara não vai contra a mão olha ali a placa ali cara cara não é contra a mão ó aqui elas não tão ali não é contra a mão vem pra você ver aonde contra a mão vem pra você ver olha a Sarah com as panelas já peraí nossa será que ela tá com as panelas aí já não acredito galera é o seguinte ó a gente tá indo agora nesse momento fazer a mudança deles ela tá carregando as as panelas já as bolsas as bolsas travesseiras o que que mais deve ter tem que pegar as bolsas da WD nossa as duas não é as duas tá mas não vai mal se não vim tudo nessa viagem vai fazendo aos poucos a gente entendeu vai ficar tranquilo não tem que essa mulher já voltamos ali de uma vez só mas vai sempre faltar alguma coisa eu quando eu fiz a minha mudança eu fiz a mudança pela terra e fiz a mudança pela água o editor bota um pedacinho aí eu e o jota de mini lancha fazendo a minha mudança o jota tá lá no final lá procurando galera pensa na loucura que é isso aqui nossa a gente veio de mini lancha galera lá de balneário Camboriú até aqui olha que loucura oi 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 escuta aqui elas estão demorando muito mano vai lá e ajuda elas lá tá bom elas vão trazer o que mochila e panela e eu quer ajuda também não precisa não ajuda não é pouca coisa só porque é porque lá tem banco lá já vai deitar tipo é que nem cama tá ligada só vai travesseiro não precisa não precisa vamos levar o é uma coisa que ela tá trazendo depois precisar de busca mais fechou eu falo é o fato trazendo As malas delas, delas não, da Sara, né? Boca-cola! Boca-cola jogou minha comida fora! Ah, trouxe uma panelinha aí! Fábio, dá uma gole desse Monster aí, mano! Dá uma gole desse Monster aí, né, mano? Deixa eu jogar minha comida fora! Deixa eu jogar aí! Oh, entra aí, mano! Você vai na frente? Aham! Vamos aí, entra aí! Deixa eu não ter que colocar aqui! Olha o chique aí! Acabou a comida! Tem um monte de folha na comida preparada, Jorge! Sério? Comida... Olha, Jorge! Olha, Jorge! Sua gaia! Entra aí, entra aí, entra aí! Tá melhor? É, passou! Foi no banheiro? Tem vontade de vomitar ainda? Não, quase! Preparada pra ir pra sua casa nova? Aham! Vamos dar meu celular aí! Nossa, e panelinha! Tá, tu trouxe na panela! Paca não precisa! Tem lá, tem lá, pô! Levei ontem de noite, um lá, tem lá! Já passasse lá ontem de noite? Sim, a gente já pegou o que faltou! É mesmo? Uhum! Ó, o Jorge gastou me mencionou no Starz aqui! Ai, meu Deus do céu! Como é que pode se eu tô falando aqui? Olha só o cara rebocando o outro ali, ó! Meu chapéu! Agora é o seguinte! Então fica ligado no próximo vídeo aí! Que a gente tá indo agora lá fazer a mudança deles lá pra casa nova do Fábio e da Sara! Porque agora eles vão morar sozinhos! Olha só! Lembrando do patrocínio! Fala aí, gente! Não, não, é! É! Se vocês quiserem patrocinar aí com panelas, com roupa de cama, com... Fazer um chá de panela pra eles aqui, ó! Porque eles vão morar sozinhos agora! Fechou? Então, rapaziada! Vou deixar o vídeo por aqui! Muito obrigado! 300 mil inscritos! É lá, valeu! Fui!